Desde que chegou ao Brasil há dois anos e meio, a embaixadora das Filipinas, Marichu Mauro, teve uma vida pública agitada. Foi recepcionada pelo ex-presidente Michel Temer, participou de uma série de eventos. E no início deste mês, recebeu até uma condecoração do presidente Jair Bolsonaro. Mas a menos de dois quilômetros do Palácio do Planalto, protegida pelos muros da embaixada, a diplomata agredia repetidamente uma empregada doméstica. A vítima tem 51 anos, também é filipina e trabalhava na residência oficial da embaixadora que fica nos fundos do prédio principal. As agressões foram registradas pelo circuito interno e vistas por um funcionário que não quis se identificar. O funcionário pediu ajuda a um colega para fazer um pente fino no sistema de monitoramento. Juntos, os dois descobriram que a vítima era agredida praticamente toda semana. Dia 12 de março, a diplomata parece discutir com a empregada, até que dá um tapa no rosto dela. Ao perceber a entrada de um outro funcionário na casa, a embaixadora interrompe a agressão. No dia 19 de agosto, a empregada e a embaixadora aparecem tentando consertar uma porta da casa. Enquanto a funcionária está abaixada, Marichu puxa as orelhas dela com força. Quase dois meses depois, no dia 15 de outubro, a embaixadora tenta beliscar a mulher e acaba arrancando a máscara que ela está usando. No dia 19 de outubro, ela primeiro puxa a orelha da funcionária. E depois chega a bater nela com um guarda-chuva. Além do Brasil, Marichu é embaixadora das Filipinas na Colômbia, na Venezuela, na Guiana e no Suriname. Antes disso, teve passagens por consulados na Bélgica e na Itália. A empregada que foi vítima das agressões chegou ao Brasil em 2018, poucos meses depois da embaixadora. Em 2017, o Fantástico mostrou a situação de filipinos que tinham vindo trabalhar no Brasil e acusavam os patrões de abuso. Domingo era minha folga, só que eles batiam na porta do meu quarto, dizendo, limpe o banheiro, limpe o meu quarto. Não tinha fé. Há cerca de 10 milhões de filipinos trabalhando no exterior, muitos fazendo serviços domésticos. O movimento é incentivado pelo governo local, já que o dinheiro que os imigrantes mandam de volta para o país equivale a quase 10% do PIB. Por isso, organizações que auxiliam os trabalhadores filipinos no exterior, acusam o governo de fechar os olhos para casos de agressões e maus tratos. Exportação de trabalho barato para outros países está no centro das políticas deste governo. Enquanto isso continua acontecendo, os trabalhadores filipinos vão continuar sendo tratados como escravos do século XXI, Especialmente os mais vulneráveis, que são os trabalhadores domésticos. Especialmente os mais vulneráveis são os trabalhadores domésticos. O governo das Filipinas é denunciado com frequência por organizações internacionais por desrespeitar os direitos humanos, especialmente por prender e intimidar opositores. O próprio presidente, Rodrigo Duterte, já admitiu ter matado supostos criminosos quando era prefeito. Se esse tipo de política continuar no nosso país, os abusos vão continuar também. Em Brasília, um dos funcionários que testemunharam as agressões à empregada na Embaixada fez uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Como prova, ele apresentou os vídeos do sistema de monitoramento. Ainda há necessidade de apuração, que os vídeos são sem áudio, porém pelos vídeos nós atentamos a agressões físicas. E isso se configura trabalho degradante. O Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito para investigar o caso. Investigações como essas não são fáceis. Pela Convenção de Viena, que trata sobre as relações diplomáticas entre os países, as embaixadas são territórios invioláveis. Mesmo com uma denúncia, a polícia não pode passar nesse portão sem autorização do chefe da missão diplomática. Aqui no caso, da embaixadora. E os diplomatas que estão em missão no exterior têm imunidade diplomática. Ou seja, a pessoa não pode ser presa nem processada pelo Estado brasileiro. Claro que gera um senso de uma certa injustiça. Mas como assim, uma imunidade ampla, uma imunidade penal ampla, ele pode cometer qualquer crime? Bom, aí é uma questão de se escolher bem os seus diplomatas. E obviamente um diplomata que comete um crime comum, a consequência disso vai ser no Estado local. Nos casos de crimes graves cometidos por diplomatas, o país que cedia a embaixada pode agir de três formas. A primeira é comunicar o país de origem desse diplomata sobre o crime, para que ele seja processado por lá. A segunda é pedir para o país estrangeiro que renuncie ou retire a condição de imunidade diplomática, para que a pessoa seja processada pelas leis locais. A terceira, e considerada mais grave, é tornar o diplomata persona não grata. Nesse caso, o Brasil, por exemplo, poderia até estabelecer um prazo para que a pessoa saia do país. A empregada doméstica, que foi vítima de agressão, saiu do país na última quarta-feira. Ela não quis gravar entrevista, disse apenas que estava feliz por voltar para casa. Mas os funcionários que fizeram a denúncia continuam preocupados. Mesmo com a vítima já fora do país, a investigação contra a embaixadora continua. Na sexta-feira, a embaixada das Filipinas chegou a acionar a polícia militar, porque, segundo os próprios policiais, Marichu teria se incomodado com a presença da nossa equipe do lado de fora. Ela não quis falar com a reportagem. O Itamaraty foi procurado, mas também não se manifestou. Brasil e Filipinas estão entre os 193 países que assinaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma que ninguém deve ser tratado de forma cruel ou degradante. Uma determinação que ultrapassa as fronteiras e também os muros das embaixadas. Brasil e Filipinas está sem. Brasil e Filipinas estão entre as prof Formula 2. Brasil e A정이ção Rasão